Queremos pose e que pose, gato. A primeira temporada terminou ontem. Está bem atrasadinho, viu? Só vou assistir a outra daqui a um tempo. Vem da chuva. Debuff, porque tirou... Ah, é o Henry lá no outro lado. O Draven. Ele é bem suicida, viu? Ele é bem suicidinha. Quando eu jogava com ele, eu via dando rage nele, porque ele é que nem você. Só gosta de ir pra frente. Quem é ela? Aquele momento não consegue ficar bem boa. Eu vou tentar falar isso. Aquele momento é muito grave! Eu vou deixar lá para cima. Eu não sei. E aí To aqui Ai meu Deus Eu vou bem agora Gastou o purificar e mais um flash Tá bom Não deu pra matar ele porque Não é porque ele gastou purificar se não tinha morrido Ah porque eu não peguei dois também Vou pegar bem depois Beleza cobrados Cobrada na real Caralho Jogou tá? Passei flash a Thalia Ela jogou, deu flash e pedra e acertou Bonitinho mano Dispersa, fica pra lá Tava level 3 também né Tem isso, se fodeu Morreu Tá Aaaa Não joga mais de DC com cena do lado não Siga minha voz Deus me livre, deixa eu pegar seraphine Vai ser drag Vai ser drag Ah to aqui Morreu Cara horrível Eu to vindo por trás Eu to vindo por trás aqui ainda Ele é bem suicida mesmo Brina Pega aqui ó Nem bate Ele é bom, ele joga muito bem Mas ele é bem suicida Mas ele é bem suicida Ele tenta mudar tudo aí Pode começar, eu vou dar beta-t Ah, fiz uma ward aqui Não, não dá pra não ficar na ward né Ainda não dá Tipo, faça o objetivo, ganco cedo É Tô indo aí Tô 5 mas Ah Morreu já Não vai pegar aqui você Pega não A Dagan Kalim de Serafine também é uma maravilha né Ai coitado, tô com dó dele Depois eu vou lá no chat da live dele zoar ele ainda Tô com dó Tô com dó E um Pipe Satrox também tá Eu olhei pra cara dele bem sério e disse Machista Nossa É que acabou já Tá shiltado tanto o Swain quanto o Draven Não, o Lissandra também é uma delícia De gankar O Lissandra até é mais gostoso que de gankar uma Serafine Mas uma Serafine que acertar tudo também é delícia viu É da puta Tomara que eu não me perca no meio dessa missão Eu tô com medo de ver a Freire e afrar seu Kid Bengala Vocês são sensacionais Pare Mas uma das minhas O Lissandra É um Pai É um Pai Urado eu peguei o 8 Rápido, eu não quero morrer Tô longe, Brin, eu não consigo chegar aí O driver pegou assistência, pronto, já tá valendo de ouro de novo Que delícia Que que é isso agora? Tô perdendo o filho Ah Nadia Nossa, ela vai fechar um item completo agora Pegou milzão, não foi, já? Não Ai, olha que merda Pega o neutral nela Eu gastei meu Q, eu segurei meu Q pra usar nela, acredita? Ladra Se for pra fazer coisa de graça Tá muito forte ela Eu pulo fora Minha ult não acertou? Eu nem percebi Ladra puta, rapariga desgraçada Tá bom, o coiso tá valendo o olho de novo Lá vem ele de novo Caralho, a cena jogou Caralho Eu tinha meu cero aqui também Ah, vai tomar no cu Como que pegou essa merda? O Xuxuxuxu tá moscando, hein? O Xuxuxu tá moscando, hein? E agora, vagabundo? É um trabalho com lacre Vai reto, vai Olha aqui, filho da puta É só você mirar, imbecil Na hora que você entra nele Você aparece um negocinho cursor pra você mirar Eu miro, eu miro, mas ele vira pra trás Não, fica clicando desesperado Eu tô clicando desesperado Olha lá, olha lá Bate a cabeça pra trás Que boneco desgraçado, velho Morre aí Ele bate a cabeça aqui Tá mais tanca, né? Tá bom Ah, quer morrer Nossa, nossa, Sabrina Filho da puta Ai, tis Ih, tá morta Não, vai tomar no cu Ela meia rotuda Ela tá forte Não é possível, velho Ah, tá boa ainda Não dá pra ficar viajando isso aqui Não, gente, não é perto Porque a batalha é forte desse jeito Ah, fui explodido, velho Deu nem pra fazer nada Deu pra usar smart Não perde não, Brenda Todo mundo muito forte Ah, mas não dá pra ficar brincando não, viu? Eu mesmo já ganhei muitos jogos Tando forte sozinha de Thalia Bate cena na torre Meu Deus O cara é louco É louco É, isso que é foda 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 E aí, gente te leva aqui tá indo top eles tá bom isso puta que pariu vem tá ali, é que eu não tenho flash essa filha da puta o que eu fiz na mesma hora valeu, valeu, nossa tô morto cê viu isso? olha lá as suas unhas não deu, tá tentando fugir, tem que pegar um portal e não deu em nada não sei gente, nem me parei nisso será? sei lá, mas o cara é confiante jogando pra ir pra cima ele é mas eu acho que ela não é não, sabe por quê? porque teve uma hora que ela lutou pra trás só pra poder me me shieldar se ela fosse não tinha nada pra fazer isso sabe? tá bom, ganha uma torre do top o bot tá entrando toma sugada aí ela é maquinada, olha como ela vai tuco 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 haha olha o Vlad agora ele pega olha o Vlad agora ele pega cg, vinte minutos de jogo hein, joguinho clean joguinho clean o pessoal tá falando, tá viu? só que aquela hora que ela voltou pra trás tipo assim se ela tivesse de script de script não deixaria ela fazer isso teve uma hora que ela literalmente voltou pra trás em direção a mim só pra poder me shieldar eu vou reportar então né ela falou assim então não, ultrapassa a ver m pra pr pra pra